Olá amigos, aqui o Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês e esse é mais um quadro aí do Pista Quente que a partir de agora muito provavelmente vai ser o quadro mais produzido aqui neste canal e vamos falar sobre isso que está acontecendo no YouTube, estamos diante de um possível apocalipse dos conteúdistas que falam sobre armas aqui nesta plataforma infelizmente. Então roda a vinheta aí que o assunto hoje vai ser sério. Bom, e como vocês puderam notar a bebida de hoje é whisky americano, eu estou aqui degustando um Bourbon, esta garrafa aqui que está do meu lado, Woodford Wizzerm que é um Bourbon muito interessante, comprei há pouco tempo, o preço é muito similar ao famoso Jack Daniels aí, mas é um whisky muito melhor do que o Jack Daniels e se vocês querem saber mais sobre esse whisky vocês podem ir lá no canal Oficina 300 que em breve eu vou fazer um vídeo sobre esta garrafa aqui do meu lado. Aí você vai me dizer mas você está tomando whisky no canal de armas, que absurdo, o que que é isso Thiago? Sim, estou tomando whisky no canal de armas porque talvez esse não seja mais um canal de armas, talvez não possamos mais produzir conteúdo de armas aqui no Diário do Atirador, né? E este copo aqui que eu estou usando para degustar esse whisky é uma caveirinha, não sei se vocês conseguem ver, representando talvez a morte deste canal aí nos próximos dias, não sei como é que vai ser então vamos falar aí, se acomoda, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas ele é extremamente importante talvez o vídeo mais importante que eu já fiz aqui neste canal. O Diário do Atirador está no YouTube há mais ou menos 3 anos, vai fazer 4 anos mais de 260 vídeos produzidos, onde eu busquei durante todo esse período trazer o que faltava na internet, na minha opinião que é um pouco mais de informação técnica sobre as armas, o mundo do tiro esportivo, trazer isso, né? Eu acho que até então ninguém estava fazendo o que eu fazia aqui no Brasil eu me orgulho muito de ter produzido um dos maiores canais relacionados à arma de fogo produzidos aqui em território nacional, né? Dentro do Brasil, é claro que a gente tem o GA aí que mora nos Estados Unidos e ele tem condição de produzir conteúdos aí que com armas que eu não tenho acesso aqui, mas eu tentei fazer o melhor durante todos esses anos todos esses meses, tentando produzir o melhor conteúdo que eu conseguia para favorecer a cultura de armas aqui no nosso país para que a gente pudesse, de alguma forma, angariar novos guerreiros para essa guerra cultural, né? E eu costumo dizer que às vezes eu penso que boa parte desses boom que a gente teve nos últimos meses aí, anos de atiradores esportivos no Brasil, talvez eu tenha uma pequena parcela de responsabilidade nisso e isso me orgulha muito, mesmo que não seja verdade, eu goste de pensar que é e isso me motiva muito a produzir mais conteúdo aqui para vocês e recebo feedbacks excelentes aí, maravilhosos de muitos de vocês Bom, e sim, depois de toda essa trajetória, de todo esse esforço até juntar aí uma comunidade de 156 mil pessoas que me assistem aí que me mandam mensagem, que gostam do que eu faço aqui esse canal pode acabar nos próximos dias a gente não sabe ainda como vai ser, mas muitos de vocês já estão sabendo que o YouTube lançou novas políticas para conteúdo envolvendo armas de fogo aqui é por isso que estamos aqui tomando esse uísque para afogar essas mágoas eu não sei como é que vai ser daqui para frente muito tem se falado a respeito disso muita fake news tem sido divulgada a respeito disso muito alarde talvez esteja sendo feito mas a verdade é que a gente realmente não sabe como é que vai ser daqui para frente então nesse vídeo eu vou falar sobre o que tem escrito o que tem de fato, de concreto, nessas novas políticas o que realmente não pode mais e o que a gente ainda não sabe se vai poder ou não a primeira regra dessas novas políticas do YouTube diz que de agora em diante estão proibidos na plataforma vídeos que tenham o intuito de vender armas seja entre indivíduos ou seja com links de sites que vendam armas ou acessórios de armas e isso mata basicamente o financiamento de 99% dos canais de arma do mundo inteiro essa política não é só brasileira, ela é mundial então uma das coisas mais comuns em todos os canais de arma do mundo ainda que houvessem links na descrição para sites que vendiam armas onde gerava comissão para esses produtores de conteúdo alguns tinham patrocinadores, marcas de armas e tudo mais e colocavam o site desses patrocinadores na descrição eu mesmo, a partir de agora, não posso mais colocar o link da minha própria loja de armas aqui na descrição para não ferir essas novas regras do YouTube então é muito possível que muitos canais que vocês gostam aí no mundo inteiro simplesmente parem de fazer porque eles precisam ganhar dinheiro de outra forma vão usar o tempo deles para ganhar dinheiro de outra forma principalmente os produtores de conteúdo profissionais que não era o meu caso, eu faço isso por filantropia vou continuar fazendo enquanto o YouTube me permitir aqui mas em breve vamos falar como que esse canal pode ser excluído sumariamente sem a minha vontade, da noite para o dia esse canal pode desaparecer a segunda regra fala sobre a instalação de acessórios de armas não podemos mais mostrar como instala nenhum tipo de acessório não podemos mais mostrar como instala uma luneta como regula uma luneta, como calibra uma mira como instala uma coronha, como faz alguma modificação numa arma não podemos mais ensinar esse tipo de coisa e isso é bem mais focado, mas não só isso há acessórios que aumentem a cadência dos tiros por exemplo, os echo triggers ou bump stocks que são aquelas coronhas que foram usadas lá no massacre de Las Vegas então esse tipo de conteúdo também está proibido no YouTube além de fabricação de armas, silenciadores e especialmente o que afeta bastante um projeto que eu tinha aqui no canal não podemos mais mostrar fabricação de munição então eu tinha uma série planejada sobre recarga de munição que não vai mais poder ir para o ar aqui no YouTube e também não podemos mais mostrar armas automáticas e nem carregadores de mais de 30 tiros então eu não sei como que o YouTube vai controlar isso no seu algoritmo afinal de contas eu tenho vídeos de competições aqui que eu dou bem mais de 30 tiros mas eu estou trocando o carregador muitas vezes de forma tão rápida que não dá para o algoritmo saber que eu troquei de carregador então eu não sei como que isso vai funcionar na prática esse controle, essa fiscalização por parte do YouTube assim como a gente também não sabe se um review de arma, por exemplo é um vídeo com o intuito de vender armas então a gente também não sabe se vai poder ter review de arma aqui no YouTube o que a gente sabe é que talvez eu possa manter os vídeos de tiro esportivo eu posso manter review de equipamentos desde que não sejam acessórios de arma eu vou tentar manter alguns reviews de arma eu vou ver no que acontece, no que dá mas como eu disse, eu tenho 260 vídeos aqui produzidos aqui no YouTube e eu só preciso que 3 deles violem a política nova do YouTube para que esse canal seja excluído da noite para o dia às vezes eu posso tomar 3 strikes aí do YouTube, da plataforma sem nem ter a notificação do primeiro eu tomo 1, tomo 2, tomo 3, o canal desaparece e eu estou proibido de participar aqui da comunidade do YouTube então pode acontecer eu excluí já alguns vídeos da nossa plataforma, do nosso canal eu deixei alguns outros em privado especialmente os que mostravam a loja e tudo mais e bom, talvez eu tenha esquecido alguma coisa para trás e pode ser que eu seja penalizado aí de forma sumária nos próximos dias essas regras estão previstas para começar a valer agora no dia 20 de abril então nós temos 10 dias mas esse não é um vídeo só de choro apesar da gente estar aqui afogando as mágoas com o meu bourbon eu já tenho uma solução para apresentar para vocês eu não fiquei parado, eu não vou chorar em cima de uma plataforma privada que tem suas regras privadas a gente tem que se sujeitar a elas o YouTube não é público, eu não sou o dono do YouTube então o que eu fiz foi criar um site meu então você já pode acessar agora www.diariodoatirador.com.br e é um blog que eu criei onde eu vou produzir os conteúdos de arma postar em alguma outra plataforma mesmo que não tenha acesso a uma plataforma de hospedagem de vídeo qualquer e vou colocar esses vídeos lá para vocês só darem o play ali dentro da plataforma do diariodoatirador.com.br lá então eu vou fazer a minha série de recarga de munição vai ter material em vídeo, vai ter material escrito e eu espero também convidar pessoas que possam colaborar ali com o Diário do Atirador e talvez transformar isso com a ajuda de vocês aí com o engajamento de vocês que eu vou precisar em uma grande plataforma de concentração de conteúdo e informação a respeito de armas tiro esportivo, recarga de munição enfim, é um espaço meu próprio onde eu estou pagando para estar lá é meu, a minha propriedade privada vai ter as minhas regras privadas e quem sabe esse projeto pode dar certo e isso que a gente faz aqui no YouTube possa continuar então eu continuo produzindo vídeos aqui na plataforma do YouTube que não violem essas regras por isso eu falei que esse quadro vai ser cada vez mais frequente eu vou falar bastante sobre política eu vou reativar o Bang News então eu espero trazer para vocês conteúdos que vocês ainda gostem aqui no YouTube que querendo ou não, gente, a gente não vai ganhar essa guerra saindo do YouTube aqui no YouTube é onde vai ter pessoas novas que estão olhando outros conteúdos e acabam encontrando o canal e passam a ser aí, como eu falei, guerreiros irmãos de batalha aí nessa guerra cultural que a gente tem hoje então é impossível sair do YouTube, ir para outra plataforma, fechar aqui o canal eu preciso do público que frequenta o YouTube que movimenta o YouTube aqui para a gente poder fazer alguma coisa que tenha algum efeito prático então os vídeos continuam enquanto eu puder eu vou estar aqui enquanto eu puder produzir enquanto o YouTube me aceitar cá estarei e sempre farei aqui chamadas para reviews de arma que eu vou fazer lá no Diário do Atirador e especialmente os vídeos de recarga de munição tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eu vou produzir lá e como é que você vai fazer para acompanhar? você vai entrar lá você vai poder colocar o teu e-mail numa newsletter onde você vai receber e-mails com notificações toda vez que tiver uma nova postagem e você também pode ativar lá as notificações quando você clicar em fechar o site vai sugerir para você que você clique em um sim lá para que você receba as notificações eu sei que é chato você ter que ir num site para acessar um conteúdo do site mas bom, se eu conseguir produzir alguma coisa legal lá talvez eu consiga atrair a atenção de vocês então é muito importante que você vá lá no Diário do Atirador e coloque teu e-mail muito simples coloca teu e-mail lá para que eu possa conversar diretamente com você para que a gente possa ter esse backup e é claro, se você não gostar de blog e tudo mais ou se você não quiser colocar o teu e-mail lá você pode seguir o Diário do Atirador no Facebook e no Instagram que você vai saber quando que esse canal desapareceu eu vou ter como falar com você que o canal sumiu e onde você pode me encontrar para continuar acompanhando o trabalho que eu faço eu também tenho um canal no YouTube um canal secundário aqui no YouTube em parceria com o Erno chama Oficina 300 onde eu falo sobre conteúdos masculinos é um canal bem legal também como eu falei, vou falar sobre o Whisky lá também agora já temos séries lá que falam sobre ferramentas tem vídeo lá que indica séries, livros, etc tudo para entreter você com conteúdo de masculinidade que tanto falta aí nesse mundo afora então você pode se inscrever no Oficina 300 o link está aqui na descrição o site também do Diário do Atirador também está aqui na descrição e também o nosso canal no Instagram e no Facebook para você também poder acompanhar e se você ver algum valor no conteúdo do Diário do Atirador você também pode apoiar esse canal financeiramente através do Apoia-se e se você estiver contribuindo com R$10,00 ou mais por mês você vai ter acesso ao meu grupo do WhatsApp onde a gente troca informação o tempo inteiro sobre arma é um grupo muito bacana estamos com muitas pessoas já nesse grupo muita gente antiga do tiro muita gente que sabe muito e muitos iniciantes que estão em busca de informação a gente troca mensagem o dia inteiro naquele grupo é muito legal então para a galera do Apoia-se aí esse canal só está aqui por causa de vocês sem dúvida nenhuma vocês são quem mais demonstra o estímulo para fazer afinal de contas isso toma tempo a gente deixa de ficar com a família a gente deixa de ter lazer para produzir conteúdo para editar vídeo para ir para o stand gasta munição gasta bastante dinheiro com a produção desse tipo de conteúdo e o apoio de vocês me dá ânimo me dá estímulo para continuar produzindo porque sem isso se eu estiver produzindo em outra plataforma para ter 20 visualizações por vídeo 30 visualizações por vídeo não vou ter motivação para continuar o trabalho eu quero que a minha mensagem chegue ao máximo de pessoas possível então eu conto com vocês aí se você gosta do meu trabalho é muito simples você vai lá no Diário do Atirador você coloca o seu e-mail vamos ter sorteios lá para todo mundo que estiver inscrito lá no site do Diário do Atirador vamos ter sorteio de lanterna, de faca de quem sabe até uma arma futuramente se a gente conseguir patrocínio tá muito obrigado a todos os patrocinadores que apoiaram esse canal até aqui né e ajudaram financeiramente ajudaram com algum tipo de ajuda algum tipo de serviço muito obrigado aí a Camuflagem Airsoft que é a minha loja que é a financiadora de tudo isso que eu tenho muito obrigado a Visão Custom que customizou as minhas armas muito obrigado a Guga Ribas que me cede equipamento treinamento muito obrigado aí ao Guga por tudo que ele já fez por mim até hoje espero que todos vocês continuem comigo muito obrigado a Sport Blue que fabrica as camisetas muito obrigado a Magnum Coldres que foi nosso apoiador aí durante todo o ano de 2017 e a guerra continua se for pra cair vamos cair atirando eu conto com todos vocês aí nesse novo projeto vai lá no site do Diário do Atirador se inscreve na newsletter pra eu saber que eu ainda tenho um público que vai gostar do conteúdo e aqui no Youtube vamos ficar enquanto der vocês gostam do Bang News vocês gostam do Pista Quente vocês gostam dos vídeos de política dos vídeos de dica tudo isso aí vai continuar e se esse canal desaparecer amanhã muito obrigado a todo mundo que me acompanhou durante esse projeto da minha vida até aqui agradeço a cada um de vocês aí que se inscreveu que deu like que compartilhou é vocês e a razão disso aqui existir aqui foi Thiago Almeida no Diário do Atirador e até a próxima se o Youtube quiser